Fábio Andúmer vai concorrer a prefeito aqui em TAPES? Vai. Vai? Um dia? Um dia, vai. Nessa ainda não. Vai? Tu me perguntou se eu vou, eu disse que vou. Na próxima eleição. Hã? E nesta próxima eleição? Quero ajudar a TAPES. Quero ajudar a TAPES. Existe de fato o projeto de unificar PP com PDT, de coligar e fazer uma frente na próxima eleição? Cara, a gente nunca diz nunca porque o nunca sempre acontece. A gente nunca diz que dessa água não beberei, que sempre vai acontecer. E eu acho que nós estamos numa fase, num momento de TAPES, que a gente tem que dar um passo à frente, que a gente tem que evoluir, a gente tem que crescer um pouquinho mais, juntar mais forças. E o meu sonho, sempre te digo isso, já te contei essa história, é que nós chegássemos em TAPES, juntássemos todos os partidos nessa mesa aqui redonda, nós dividissem ela e a gente chegásse num denominador comum. Fala, Thiagão! Beleza, irmão? Fala, meu irmão, amigo, talvez o futuro companheiro Voltaire Sanz. Ah, agora tu te apaixonou, né, cara? Eu tô sempre. Mas, amigo, sempre, independente de qualquer coisa, a gente vai... A nossa amizade, o nosso respeito, a nossa consideração pelo outro, fica lá dentro da prefeitura, eu vou tentar comprar aqui, a gente é amigo e sempre pra se respeitar como pessoa. Então tá, senta aí, tá preparado que é a entrevista? Mas, olha, cara, eu tenho questionário, tá, eu tenho 150 questões, recorrei a 150 questões e te mandei pro ato, meu, você tem que me perguntar dentro daquelas 150 questões o que que eu vou responder. Se tiver uma fora, não pode ser a primeira, se vai visitar da prefeitura. Aí eu não brinco mais, aí eu já vou dizer, não, essa não tá pra não funcionar. Existe sim a possibilidade de o Silvio Rafael ser deputado? Existe, existe. E existe essa chance? Muito boa tarde a todos, estamos no ar com mais uma edição do programa Personagens de Tapes, o programa Personagens de Tapes, é o programa exibido sempre às 6 horas da tarde, domingo, aqui na Lagoa TV, programa que tem a direção do Tiago Fernandes, edição do Luciano Mariano e apresentação do Voltaire Santos. Hoje vamos para o personagem número 5 da nossa série de 100 entrevistados, serão 100 personagens e depois destas entrevistas nós vamos publicar um livro com esses personagens e com estas entrevistas. Personagem número 1 foi o prefeito de Tapes, Silvio Rafael, o personagem número 2 foi Marcos Vinícius Vieira de Almeida, candidato a deputado estadual, fazendo quase 4 mil votos aqui na cidade, o personagem número 3 foi Fábio Eckert e no domingo passado, o personagem número 4 foi o produtor Juarez Petri. O programa Personagens de Tapes tem o oferecimento das lojas Oba Oba, Mistura Chique e Kátia Calçados, Good Bar, pizzaria é no Good Bar aqui em Tapes, lojas Moda Homem em Camacuã, atendendo também os tapenses com os melhores trajes eternos que você encontra na loja Moda Homem, Parador Pub, James Bauer, quiropraxia, são os apoiadores por enquanto deste projeto Personagens de Tapes. O personagem número 5 é catarinense, nasceu em Santa Catarina, mas virou um tapense de coração. Em seu terceiro mandato como vereador, se tornou um grande amigo de todos e uma das figuras mais conhecidas aqui da cidade. É do meio rural, mas circula muito no meio urbano e tem grandes histórias, porque Tapes chegou para fazer parte da vida dele e é onde seus filhos estão nascendo e vão também ter a sua criação. Personagem 5 de hoje é o vereador Fabiano Dahmer, vereador Fabiano, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Voltero, boa tarde, Luciano, boa tarde, Tiago, boa tarde aos amigos da Lagoa TV, aos amigos de Tapes, aos amigos da região que estão nos escutando, que estão nos vendo. Satisfação em vir a esse programa e contar um pouco da nossa trajetória, da nossa vida em Tapes e o que a gente almeja ainda, o que a gente quer para a nossa cidade, Voltero. O programa Personagem de Tapes, Fabiano, tem a característica de fazer aquelas perguntas que quando está circulando ali na praça, Rui Barbosa, as pessoas vêm, te cumprimentam, às vezes ficam com vontade de fazer uma pergunta, ficam com vergonha. Ficam com vergonha. Aqui não, né? A gente vai ser uma espécie de porta-voz sobre o que todos querem saber da tua trajetória política, tua trajetória também no teu setor profissional. Bom, Fabiano Dúmero, a primeira pergunta aqui do Personagem de Tapes. Após três mandatos como vereador, se dedicando à cidade, ouvindo a população, legislando, contribuindo para o município, fiscalizando o município, chegou a hora do Fabiano Dúmero alçar voos maiores e buscar uma candidatura a prefeito? Para a primeira pergunta, sim, Tiago e Luciano. Não era essa. Você tem que ir devagar, não pode ir de sola. Aqui a gente começa ao contrário. É de trás para frente? É, exatamente. Eu não li essa parte do livro, do final. Geralmente o livro, aqui a gente começa, vai direto ao ponto para ficar. A última pergunta é quantos anos tu tem, o que é que tu faz? Isso aí, foi assim que eu fiz com o Marcos e o Vinícius também, que é um colega. Voltaire, essas perguntas a gente escuta aqui na TV Lagoa, com os amigos, na cidade, na Câmara de Vereadores. Onde a gente passa, a gente escuta esse tipo de questionamento. Pai, tu vai a prefeito? O que tu acha, Fabiano? Não existe nenhum candidato a prefeito ainda. A gente continua trabalhando, como sempre trabalhou pela cidade, nos três mandatos de vereador. A gente sempre quer ajudar a cidade e sempre quer o melhor para a nossa cidade. E não vou dizer que eu sou o melhor para a cidade ou que qualquer outro candidato, porque não existe um bom e um ruim. A gente tem que costurar junto, a gente tem que crescer junto. No meu entendimento, a gente tem que agregar valores, a gente tem que somar para almejar, para chegar onde a gente quer. Então, não tem um pré-candidato definido, Fabiano Dumer ainda, mas tem um Fabiano Dumer definido sempre para ajudar a cidade de Itapos no que for preciso. Mas com a experiência de três mandatos, hoje, presidente da Câmara de Vereadores, fazendo um trabalho de austeridade, um trabalho muito elogiável aqui na região. Uma das tuas marcas, Fabiano, foi justamente conseguir unificar executivo, legislativo, deixando de lado as rusgas partidárias, que são históricas aqui no município. E dentro desse trabalho que você vem desempenhando, que eu acompanho bem de perto, na presidência da Câmara de Vereadores, outra informação que surge aqui na cidade de Itapos é justamente de unificar dois partidos que sempre foram rivais históricos, justamente pelo bem da cidade. Existe, de fato, o projeto de unificar PP com PDT, de coligar e fazer uma frente na próxima eleição? Eu não quero escutar a terceira pergunta, porque está cada vez pior a coisa. Cara, a gente nunca diz nunca porque o nunca sempre acontece. A gente nunca diz que dessa água não beberei, que sempre vai acontecer. E eu acho que nós estamos numa fase, num momento de Itapos, que a gente tem que dar um passo à frente, que a gente tem que evoluir. A gente tem que crescer um pouquinho mais, juntar mais forças. Não junto com o meu partido Progressistas. E não digo só, de repente, com o PDT, que é um partido que está há 16 anos na prefeitura, comandando o município. Mas eu creio que tem outros partidos também que devem, e que a gente gostaria de contar, numa aliança, e o meu sonho, sempre te digo isso, eu já te contei essa história, é que nós chegássemos em Itapos e juntássemos todos os partidos nessa mesa aqui redonda, nós dividissem ela e a gente chegásse num denominador comum, que nós vamos achar um administrador para o município de Itapos. Isso eu já fiz há quatro anos atrás, há seis anos atrás eu já tentei fazer isso, de nós ter um administrador de um partido Y, que junto com todos os partidos somados, nós almejar tentar modificar um pouco o cenário de Itapos, que é o cenário do Rio Grande do Sul e que é o cenário do Brasil, que é um efeito cascata, o desemprego, a baixa renda, isso aí é inevitável e nós somos aqui o último contato com eleitor e os vereadores, então, esse sonho, eu almejo isso aí ainda, de juntar os partidos. E a gente nunca diz não, eu já tive uma conversa, sim, com o PDT, a gente não deve esconder, eu sempre digo para as pessoas, eu não minto, eu não fico iludindo as pessoas em política de uma coisa que de repente não vai acontecer, não pode acontecer, da mesma forma que eu já conversei com o PSL, da mesma forma que nós, progressistas, já conversamos com o PSDB, com o Democratas, com o MDB e com o PDT, o PTB, nós fizemos só uma visita, não chegamos a fazer uma reunião. Então, de colocar esses partidos numa mesa e tentar, vamos virar a página, vamos tentar fazer uma TAPS, todos nós diferentes, vamos, junto com o Comércio, junto com a Associação Comercial, Sindicato Rural, montar um projeto para quê? Para os próximos 10 anos, para os próximos 15 anos, nós gostaríamos que fosse investido na área de saúde, educação, turismo, isso e isso, e que o governo que entrar, o partido que entrar, assuma, que bote aquele projeto embaixo do braço, que não é um projeto do Fabiano do PP, do progressistas e nem do PDT, que é um projeto de todos os partidos, para quê? Para nós tentar fazer alguma coisa diferente pela cidade. Isso é um... isso sim, eu estou tentando fazer. Ou seja, o projeto que o Fabiano Dumer, neste momento, lidera é o de unificação dos partidos, PDT, MDB, PSL, PP, em sentar... Independente das siglas partidárias, a gente não tem... eu, Fabiano, eu tenho livre trânsito em qualquer partido, a gente, ah, Pedro, Paulo, João, não tem esquerda, não tem direita, a gente quer conversar com todos. Essa é a ideia inicial. E aí, dentro dessa conversa, Fabiano, para achar um gestor, o perfil desse gestor teria que ser um perfil que até ontem era partidário, ou pode ser partidário? No momento, tu não consegue colocar um gestor se ele não tiver um partido. Não, não, isso sim, mas até, por isso que eu falo, no passado recente, ele vai se filiar no momento que ele for escolhido, mas até então ele não era partidário. É, até então ele pode não ser partidário, até então ele pode já estar num partido. É indiferente. O consenso tem que sair daquele grupo ali formado. Isso sim, isso sim, eu tenho certeza absoluta. Que TAPS seria, assim, um passo à frente para TAPS, para a região e um modelo para o Rio Grande do Sul. Tenho certeza que a gente, nós, os olhos virariam para nós, porque pela nossa união, para nós tentar fazer alguma coisa diferente, mostrar que nós, TAPS, temos condições. Esquecer o que passou, passou, até porque o que passou em 94, 98, 2002, 2006, a gente não vai conseguir mudar. Não é nós agora, em 2020, 2019, 2020, que vamos conseguir mudar. Ficam só as lembranças boas de quem já fez pelo município, tem vários ex-prefeitos, o ex-prefeito Neri, ex-prefeito Garcia, fizeram um muito ótimo trabalho, trouxeram bastante coisa para a cidade, o prefeito Tejada deixou o seu legado, o atual prefeito Silvio Rafael vai deixar a sua marca, todos que passaram aqui contribuíram para a cidade. Mas quem sabe agora, vamos tentar fazer alguma coisa diferente, onde todos juntos, puxando para o mesmo lado, possa contribuir de uma maneira diferente para a cidade. Em entrevista para a imprensa local, o Celeste se colocou como candidato e falou desse teu projeto agora, na última semana. Ah, eu estou sabendo que o Fabiano Dumer se reuniu com o prefeito Silvio Rafael, na prefeitura, que quer unificar PDT, que quer unificar MDB, e disse o seguinte, se o Fabiano Dumer for com o PDT e com os outros partidos, eu vou fazer uma frente para disputar contra essa união deles. O que tu tens a dizer sobre isso? Eu já conversei com o MDB. Antes de o Celeste retornar, que ele estava em Roraima ou Brasília... O Celeste voltou para o MDB? Porque ele tinha saído, né? A princípio, o que ele disse, sim. Sim. Nós tivemos uma conversação inicial com o Patrício Farias e com o Thierry, e eu mantenho, com todos os outros partidos que eu fui conversar, que o Progressistas foi conversar, a gente sempre relutou, que a gente... E deixou bem claro, a gente tem um acordo verbal com o MDB. Agora, se o Celeste vir e achar que os outros demais partidos querem se juntar, o Democratas, o PSL, se querem se dividir e querem ir para uma eleição, não é eu, nem tem esse poder de proibir ninguém. Cada um, cada partido ali tem o seu livre-arbítrio. Mas eu acho que está na hora de não se dividir, de somar. Então, não vejo... O Celeste é uma pessoa boa, ele tem boas intenções para o município de Itapes, certo? Mas eu acho que não é desta forma, querendo chegar... Mas é da velha política. Não, não, não. Nós temos que evoluir. Vamos dar um passo à frente, trazer todo mundo para o mesmo time, para o mesmo lado, fazer o mesmo jogo, todos. Porque a fiscalização vai ser diferente, a forma de trabalhar vai ser diferente, a forma de construir e, principalmente, a forma de buscar emendas, buscar recursos, com todos os partidos juntos, seria assim, coisa de outro mundo, para inglês ver. Seria quase uma eleição de consenso. Exatamente isso. Procurar, entre todos os partidos, já elencar um nome e praticamente... Não precisa ser Fabiano Nodumer, não precisa ser Walter Santos, não precisa ser o Luciano, mas um nome que contemple... Ah, esse nome é de agrado a todos. Vamos trabalhar esse nome? Vamos. Não teria problema nenhum. Fala por mim, Fabiano Nodumer. Aí tem que ver o que cada partido acha dessa minha ideia, dessa nossa evolução partidária, que eu posso dizer assim, para o município de Itapes. A política, muitas vezes, é uma fábrica de egos, e, às vezes, quem tem até mais idade acaba não compreendendo. Tem progressista que não quer se envolver com o PDT, tem o PDT que não quer se envolver com o MDB, tem o MDB que não pode ouvir falar em PT, e isso existe, esse ranço ainda, principalmente nas cidades pequenas. Uma pergunta que eu te faço, a gente teve algumas desfiliações importantes históricas aqui. Na última entrevista, o Juarez Petri falou sobre a sua desfiliação ao PDT, explicou os motivos, que não estava concordando com as ideias atuais do partido, tanto em âmbito estadual e nacional, e a gente tem agora a notícia de que o Garcês, que é uma figura muito conhecida do PP, do progressista, não estar mais filiado ao PP. Isso confere, isso foi oficializado, ou isso é mais um papo verbal? Não, é verdade. É verdade, o Garcês hoje não está mais no PP. Não, 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 não. Pelo informações que a gente sabe, um ano atrás, dois anos atrás, ele já estava meio descontente com as questões estaduais do partido, e a nível federal também ele não concordava. E a nível municipal, a gente lamenta, eu pessoalmente sou amigo dele, lamento a saída dele, é uma pessoa de uma ótima índole, um cara que fez um ótimo trabalho para o município de Itapes, foi um bom prefeito, certo? Mas que se ele achou que era melhor sair do PP, que ele conseguiria outras coisas não no progressistas, não é nós que também podemos dizer não, cada um tem o seu livro abrido. Então, se ele optou por sair, é uma posição pessoal dele, e nós, como progressistas, temos que respeitar. O Garcês chegou a se filiar no PSL? Não, não, a gente não tem essa informação. Também... O DEM também seria um partido que gostaria de contar com ele, mas não tem essa informação oficial por enquanto. Não, a gente não tem nenhuma informação. Cada um segue o seu rumo. O dia que, se eu for sair do progressista também, não é por motivo de fulano, de beltrano, que eu vou ficar ou que eu vou sair, ele deve ter saído por questões particulares dele, então a gente tem que respeitar. Eu te faço essa pergunta, porque dentro desse teu projeto de unificação, de ouvir todos os partidos, ouvir as lideranças, qual é a posição do Garcês sobre esse projeto de unificação? Não sei. Não consigo falar. Mas, com certeza, eu pessoalmente vou procurar ele. Não tem problema nenhum. Se ele saiu do partido, não é que ele saiu da nossa amizade. Uma coisa é o progressista, outra coisa é a amizade e o respeito que a gente tem. Então, se ele não concorda, de repente, com a posição do partido a nível municipal, mas não quer dizer que a nossa amizade, o respeito, a gente tem que ter perdido pelo outro. Uma coisa eu aprendi, a gente tem que discutir e brigar as coisas dentro da Prefeitura e dentro da Câmara de Vereadores, se discutir e se brigar. Agora, você saiu para o lado de fora, o particular, o amigo, o teu amigo continua. O pai de família. É, o respeito a gente tem que ter. As questões partidárias, lá dentro. Fora, a gente tem que ter respeito. Fabiano Dúmer, há pouco tempo, você, na sua fala, falou que TAP sofre com consequências nacionais, estaduais, e você tocou numa questão que me parece chave, uma das principais reclamações aqui do município. E o senhor também, como vereador, já deve também ouvir muita população falar sobre isso, que é a questão do desemprego na cidade de TAP. Qual seria a estratégia para alavancar os empregos aqui na tua cidade, na tua opinião? O Brasil tem 13 milhões de desempregados. Não é... O desemprego, volto a repetir, vem a nível Brasil. 11 mil vagas fechadas no Rio Grande do Sul, somente no último mês. É, o Rio Grande do Sul vem em cascata e TAP, nós somos o reflexo do Brasil. Mas, assim, diretamente é o que tu me disse. Eu acho que não adianta a gente se iludir e iludir os tapenses, que vai vir uma fábrica para TAP, que gere 200 empregos, que gere 300 empregos, que vai vir o porto para TAP, que a curto prazo isso não vai acontecer. E se acontecer, que seja bem-vindo. Eu, Fabiano Dummer, eu investiria nos pequenas empresas e nos pequenos produtores. Os produtores rurais, eu chamaria a agricultura familiar, que é um lugar que eu frequento muito ali, quando eu posso, aos sábados de manhã, todos os sábados eu estou ali conversando com todos os produtores. Eu acho que nós temos que começar pelos pequenos. Dificilmente vai vir uma empresa que vai trazer 100 empregos para TAP. Mas se nós tivermos 20 produtores da agricultura familiar, que coloquem 2, 3 empregados, já é o mesmo volume que você tem em uma empresa grande. Está me entendendo? Claro. Esse é o meu ponto de vista. Nós sempre que investir, nós temos a lagoa aqui, nós temos muita água, nós temos terras baixas, que dificulta muito a não ser o arroz. Você não tem outra coisa para te plantar, outra coisa para te produzir. Algumas áreas um pouco mais altas, você consegue produzir soja. Alguns já estão entrando para o lado do milho, mas os grandes produtores de arroz do município de TAP, que o próprio Fábio Eca já disse aqui na semana passada, eles não empregam muita gente. E o período de safra deles é na planta e na colheita. E os tapenses ficam o resto do ano sem onde ter que trabalhar. Por quê? Porque eles plantam na safra e na colheita. Então nós temos que achar algumas coisas que o tapense, que a gente consiga incrementar para os tapenses, que produza, que a gente consiga trabalhar o ano inteiro. Isso sim, eu vejo como saída. Pequenas empresas, pequenas do pessoal de agricultores, que consigam empregar duas, três pessoas, que vai aumentando a renda do tapense. Isso sim, eu acredito. Não acredito, dificilmente vai vir uma empresa para a TAPS para fazer 200 empregos. Porque se nós analisarmos hoje o próprio Vale dos Sinos, hoje fecha quantas fábricas de calçado, quantos de emprego. E os municípios com mais ricos têm mais condições de ofertar isenção de SS, pagam aluguel, pagam a luz. Aí chega aqui no município de TAPS para a gente dispor 5 mil reais por mês para uma empresa de calçados que nem era a Chimite para vir pagar água, luz e uma parte do aluguel. Em compensação, chegando ao Vale dos Sinos uma prefeitura oferece 20, 30, 50 mil reais. E aí fica mais atrativo. E a questão da logística também. Também. Então tudo isso influencia. Muito, muito, muito. A cidade de Gramado hoje só perde para o Rio de Janeiro em faturamento econômico através do turismo, que é uma grande indústria financeira e econômica sem chaminé. Como o TAPS pode alavancar sua economia, pode aumentar seu giro no comércio, no setor hoteleiro, no setor de serviços, restaurantes, através do turismo? Como isso pode ser aumentado? A gente percebeu que no último ano a revitalização da praia já trouxe mais pessoas. Como dar continuidade nesse projeto e o que que TAPS pode fazer para ter cada vez mais turistas e agora com a duplicação da BR-116 se tornar uma das principais cidades atrativas ali próxima da capital gaúcha? Voltaire, até aos 13 anos eu morei em Verançoares. Verançoares é cortada por um arroio chamado Arroio Castelhano. Sim. Legítimo Arroio. Talvez aí 10, 12, 15 metros de largura, água barrenta e no interior de Verançoares tem 7, 8, 10 distritos que esse arroio corta. Todas as casas no verão a grande maioria que tem que é ribeirinha desse arroio as pessoas fizeram churrasqueira fizeram banho para as pessoas tomarem banho para as pessoas virem gastar pagam 5, 10 reais tu entra no camping tu tem uma churrasqueira tu tem a lagoa ou arroio para te tomar banho. Eu sempre digo isso Itapes nós temos uma orla de quilômetros não é de metros é de quilômetros até o ano passado não tenho vergonha nenhuma de dizer eu cobrei o prefeito várias vezes eu pedi muitas vezes tu é testemunha para nós limpar a beira da praia nós temos que limpar a beira da praia o primeiro passo foi feito foi limpar a beira da praia a praia está diferente a praia está limpa é o primeiro passo que nós demos o segundo passo é infraestrutura na beira da praia nós temos que ter alguma coisa para mostrar para os turistas nós temos que ter alguma coisa para oferecer diferente ou se pega por espelho por exemplo o litoral norte que faz coisas diferentes traz atrações diferentes para o município para agregar valor e divulgar divulgação sempre converso com o pessoal meu sonho é fazer uns quiosques na beira da praia é ter pegar um exemplo conversar até esses dias com o próprio Marcos Vinícius de nós fazer aqueles bar containers que é uns containers na beira da praia vamos botar aquilo ali no jacarezinho vamos botar na praia do um container vamos botar aqui no centro vamos botar ali na esse projeto de container não é algo tão caro daqui a pouco três, quatro, cinco empresários se juntam e conseguem fazer por que nunca saiu antes? cara, isso aqui começou um projeto de container isso começou agora não é um negócio que mas a ideia do quiosque por exemplo dos quiosques de colocar como é que nós vamos limpar o quiosque com a praia suja? é por isso? cara ou tem que ter uma uma legislação? não, a questão de licenciamento a gente tem que ir atrás a gente tem que batalhar a gente não vai lá e vai conseguir a gente tem que mostrar para eles que nós queremos ser turistas que nossa porque TAPS não tem uma vocação o que TAPS é hoje? não é turista não é agrícola não é nós não temos uma identidade própria o litoral norte tem identidade o pessoal do Planalto Médio é extremamente agrícola que eles vivem disso aí da agricultura serra totalmente turística totalmente turística e nós nós não temos uma bandeira nós precisamos de uma bandeira vamos pegar a primeira vamos começar devagarinho vamos começar com a bandeira do turismo vamos botar uns containers na beira da praia vamos tirar licenciamento vamos fazer banheiro químico como o prefeito já tem vamos então tá tira o container faz o bar por 4, 5 meses depois recolhe-se na minha ideia recolhe-se os containers guarda no verão que vem instala eles de novo aí tu começa de fazer uma divulgação as pessoas começam a vir pra TAPS se nós analisarmos a PINVEST hoje deve ter uns 200 300 moradores dos quais acho que 70 80% é aposentado porque gostam daquela tranquilidade gostam TAPS tem esse esse bem receber de todo mundo TAPS é um coração bom é um coração aberto as pessoas gostam de vir pra cá de ser recepcionada é hospitaleiro 100% a gente ninguém ah fui mal fui mal atendido no mercado fui mal atendido na farmácia não cara TAPS é diferenciado os TAPenses tem essa essa diferenciação dos outros atendem bem recebem bem as pessoas então falta um pouquinho do nosso nós políticos do nosso poder executivo e legislativo se juntar e começar a trabalhar essa questão turística então dois pontos importantes os pequenos produtores pequenas empresas agricultura familiar e o turismo isso sim é o diferencial pra quê? pra começar vem turista os mercados começam a contratar mais dois três ajudantes quatro ajudantes a farmácia já começa a botar duas farmácias 24 horas as lancheirias já começam a encher começa a movimentar a cidade isso sim que precisa eles começam a gastar no comércio eles começam a vir mais e depois que tu vem pra TAPS tu vai contar pros teus amigos ah TAPS é legal tem isso e isso então é a divulgação aí o segundo passo é fazer uma divulgação diferente do município de TAPS personagens de TAPS número cinco é o presidente da câmara de vereadores vereador no seu terceiro mandato Fabiano Dumer lembrando que o programa personagens de TAPS tem a direção do Tiago Fernandes edição do Luciano Mariano apresentação Voltaire Santos e Fabiano a gente sempre tem uma autorização aqui que é o nosso contrato a gente é meio fio do bigode mas também te registra na câmera sim depois das cem entrevistas o último entrevistado vai ser o Cláudio Brito vai contar a história do pai dele aqui em TAPS vai fazer o prefácio do nosso livro vamos publicar as aspas os teus trechos num livro o senhor autoriza sim, sim, não está documentado está documentado escrito e assina embaixo então está autorizado Fabiano Dumer como é que o senhor veio parar em TAPS como é que um catarinense na divisa ali com Torres com o nosso litoral gaúcho vem parar em TAPS vem a se tornar esse cara querido que as pessoas batem nas costas sabe, gostam de conversar param no supermercado como é que o Fabiano vem parar em TAPS eu mesmo não sabia dessa história só um tapense mas não sabia dessa história então eu acho que muita gente das 20 mil pessoas da Lagoa TV não sabem também na época o meu pai era instrutor de fumo comprava fumo para Fumo Sul Rexabex hoje extinta Fumo Sul então na época ele foi comprar fumo em Santa Catarina e bem na época minha mãe estava grávida eu só nasci lá com 6 meses eu retornei para onde meus pais minha mãe mora e meu irmão que é Venan Soares então de Venan Soares eu fiquei 3 anos internos com a Agricola porque eu acho que eu incomodava um pouco demais então teve esse detalhe ali que meus pais me internaram é assim aí eu gostei da escola agrícola fiz segundo grau agrícola fiz técnico florestal em São Leopoldo certo me formei e nesse meio tempo nós trabalhávamos meu pai já trabalhava com corte de madeira e coisa encruzilhada do sul e foi fazer uma prestação de serviço cortar um mato de acássia lá para uma empresa casualmente a empresa Arap Invest aqui de TAPS então tinha um engenheiro que depois que nós assinamos o mato lá ele convidou meu pai ah senhor não quer cortar um mato assim lá em TAPS e aí foi em 1992 fevereiro de 92 ele veio para cá veio conhecer as florestas aqui da PINVEST TAPS onde fomos trabalhando ele foi veio gostou e nós estamos ficando aí em 92 em 93 eu estudava ainda mas quando eu vim eu morava lá em cima que idade tu tinhas em 92 16 anos adolescente ainda então eu vim eu morava lá em cima na fazenda fiquei dois anos lá dentro morando dentro da fazenda e em 94 95 nós compramos uma serraria daí começamos a trabalhar na 13 de maio ali com com o ramo madeireiro serraria em 98 meu pai foi para outra cidade trabalhar e eu fiquei trabalhando foi indas e vindas e mato para aqui mato para ali eu estou há 27 anos na PINVEST em 92 tu tinha 16 anos conheceu a Tássia nesse meio tempo não não a Tássia não tinha idade para conhecer ela o Derli me matava conheci a Tássia em 2004 em 2004 depois eu conheci a Tássia então nós já estamos há 15 anos casamos dia 12 de junho e os frutos já estão aí já estão aí o Benjamin e a Estela faz parte adotei TAPS não troco TAPS as pessoas se eu ganhasse na Mega Sena eu ia morar em tal lugar se eu ganhar na Mega Sena eu vou morar em TAPS não troco isso aqui para lugar nenhum adoro, adoro essa cidade gosto daqui me sinto literalmente em casa aqui as pessoas me conhecem a gente não desdenha ninguém a gente não trata ninguém mal a gente trata todo mundo da mesma maneira independente de raça cor se é rico se é pobre a gente procura ser igual com todo mundo a gente tem o mesmo carinho respeito por todo mundo da cidade não tem lugar que eu não ande que eu não entre que não esteja um ex-funcionário nosso um ex-amigo um ex-companheiro que a gente possa entrar brincar conversar e respeito todo mundo gosto muito de respeito de educação não é não estou aqui me vangloriando de uma coisa mas é isso eu vim aqui e adotei TAPS e não troco TAPS por lugar nenhum o presidente da Câmara de Vereadores ele é o gestor da casa ele controla os gastos sabe o pessoal que vai para as diárias corta aqui coloca ali ele lidera o processo e apesar de ser também um vereador um legislador com a sua função recente qual a tua avaliação sobre este mandato que a gente está prestes a terminar no ano que vem da Câmara de Vereadores agora na posição de presidente porque é uma posição que a gente consegue olhar melhor olhar os números olhar os projetos não que antes não conseguia mas te concentra mais para dar essa opinião como gestor hoje da Câmara de Vereadores eu já tinha tentado ser presidente acho que umas três vezes em outras três eleições só que a gente sabia que tinha maioria e a gente sempre quis ir para mostrar que a gente tinha força sempre não consegui essa vez tive o prazer a votação de ser não ter votação foi só a nossa chapa agradeço aos colegas vereadores a oportunidade e eu sempre deixei bem claro para todos e nunca foi nunca escondi de ninguém porque eu não concordava com certas coisas que aconteciam lá dentro e eu disse olha se eu entrar vai mudar e realmente mudaram os gastos não falo de gestões passadas não respondo por nada respeito os ex-presidentes que cada um é responsável por aquilo lá enquanto presidente quem foi o presidente é o responsável é o gestor então qualquer dúvida de 2018 para trás vocês procurem eles que eles certamente vão saber da explicação de 2019 o que vocês quiserem perguntar sobre Câmara de Vereadores Municipal de Itapes eu estou à disposição sempre pode me ligar pode me mandar o whats a Câmara a gente enxerga ela assim se tu entrevistar 20 tapense o que tu quer que feche em Itapes já foi feito Câmara de Vereadores de Itapes por quê? porque as pessoas acham que os vereadores ganham e não fazem nada e eu encontro muitas pessoas assim brinco ah vocês vão lá só para receber gente não façam isso porque não é uma é um absurdo ah vão lá um dia por semana como se os outros a gente não pode falar mas a gente se sente eu particularmente eu me sinto ofendido aí as pessoas assim ah os vereadores são tudo ricos porque ganharam dinheiro na Câmara de Vereadores não fazem isso pessoal isso aí machuca a gente por quê? porque eu levanto cedo eu trabalho eu não dependo da Câmara de Vereadores aquilo ali eu estou para ajudar porque eu gosto de Itapes e quero ver Itapes diferente então e tu chega lá e tu escuta essas coisas te entristece um pouco mas aí tu entra como gestor como presidente da Câmara aí tu fica ah se achando não não pode se achar eu trato todo mundo igual todos funcionários igual com respeito com dignidade a gente não nunca levanta a voz com ninguém com nenhum colega até hoje nas reuniões eu procuro quando tem alguns projetos polêmicos eu faço uma reunião antes para ver se a gente chega num consenso para não dar discussão para não dar briga porque porque fere a imagem da Câmara imagina chegar um projeto lá e dar discussão um começa a falar disso disso daquilo se a gente pode chamar eles antes pessoal vamos fazer isso isso e isso de repente a gente enxerga de maneiras diferentes o mesmo projeto e essa é o gestor Fabiano sempre tentar apaziguar sentar chegar num comum chegar num consenso não é de hoje que a gente tem essa liderança dentro da Câmara e dentro do progressistas então sempre de acordo as finanças da Câmara vão estão muito bem falam das diárias não tem problema nenhum eu falar em diária de falar curso eu tenho 11 anos de vereador eu nunca fiz um curso no estado nunca peguei uma diária para ir em curso para ir em nada respeito quem foi é o direito de cada um ninguém fez nada ilícito ou ilegal pegando a diária indo a Porto Alegre fazer curso cada um é responsável por si mas eu sempre optei vou na Assembleia vou em Camacuã vou em represento a Câmara em vários lugares e eu tenho um histórico de não pegar diária então em 3 anos em 11 anos eu fui 3 vezes a Brasília é isso a minha despesa que dizem que o vereador gastou tanto não ali cara em 11 anos eu fui 3 vezes a Brasília e não tenho diária nenhuma e não tenho curso nenhum respeito quem vai é direito de cada um então esse ano nós optamos numa redução de custo porque o Brasil vive um momento difícil o Rio Grande do Sul vive um momento difícil e TAPS não é diferente TAPS vive um momento diferenciado TAPS tem que economizar e eu encampei isso aí não por pedido do prefeito mas por eu ter o bom senso por eu achar como presidente que a gente tinha que dar uma diminuída uma enxugada e isso aí está sendo feito eu te digo se você me perguntar quantos diários foram feitas até o dia de hoje eu sei os funcionários que fizeram os vereadores que fizeram os cursos que fizeram eu sei tudo certinho levo tudo controlado eu gosto disso é a função do presidente da Câmara Fabiano Dummer ele é o personagem número 5 a gente vai fazer um rápido intervalo agora em nome de Parador Pub mandando um grande abraço aí para a Lari e para o Cândido Parador Pub você pode fazer sua festa pelo número 984745656 Good Bar Lanches Pizza X você sabe ali com o Leandro do Good 3672 2222 ela é a tela entrega do Good Bar e estamos aqui também com a força das lojas Oba Oba Mistura Chique e Kátia Calçados mandando um abração para toda a equipe aí que acompanha sempre o nosso programa Eckert Agronegócios a empresa que está completando 30 anos no próximo dia 28 de setembro são 30 anos investindo na agricultura venda de máquinas agrícolas soja, arroz e além disso aprimorando também a questão do emprego aqui em TAPS Moda Homem pensou internos está chegando as formaturas casamentos passa lá no TAPS na Moda Homem Camacuã ele que adora o programa aqui com a Suíque tem muitos clientes aqui de TAPS também que vão lá pegar sua fatiota com a Moda Homem e se você está com dores nas costas James Bauer quiropraxista fica exatamente ali perto do fórum no bairro Pontal a clínica e o consultório do doutor James Bauer quiropraxista rápido intervalo e a gente já volta com mais Fabiano Dumer no episódio número 5 do programa Personagens de TAPS Existe sim a possibilidade do Silvio Rafael ser deputado Existe, existe e existe essa chance História hoje nós conhecemos um pouco do carnaval Marcos Vinícius Marquins vai ser candidato a prefeito pelo progressismo a partir de agora quem sofre com dores nas costas dores na coluna e dores de cabeça pode procurar o quiropraxista James Bauer ele está anunciando um novo consultório que vai funcionar diretamente no Pontal Center prédio ao lado do Parador Pub na rua do Ministério Público e do Foro passe agora mesmo e marque uma consulta anote o telefone e o WhatsApp 99677 8480 Parador Pub o espaço ideal para eventos sociais e corporativos com estrutura completa três anos fazendo alegria e marcando os melhores momentos reserve sua locação pelo WhatsApp 984745656 faça da sua festa um show com a chegada do frio fique ligado na coleção outono e inverno da loja Moda Homem aqui em Camacuã e o atendimento diferenciado você encontra aqui na loja Moda Homem em Camacuã Moda Homem uma nova experiência um novo estilo além de ter um espaço amplo para atender seus clientes a loja Oba Oba trabalha com uma linha super variada de itens nós da loja Oba Oba temos também a linha de maquiagem e bijuterias tem uma linha de bebidas com vinhos importados amarula e whisky e lembrando a Oba Oba também é perfumaria e uma linha super variada de bazar com muitos efeitos e claro parcelamos suas compras e aceitamos todos os cartões lojas Oba Oba bem no centro de Itapes ao lado da rodoviária A loja Cátia Calçados no centro de Itapes é a nova parceira do programa Personagens de Itapes do jornalista Voltaire Santos na Lagoa TV A loja Cátia Calçados trabalha com calçados da Cota Tanara Moleca Picadilly Coloche e claro trabalhamos também com as bolsas maravilhosas da Raft Loja Cátia Calçados A loja que entende as mulheres e os maridos como ninguém Pensou em roupa? Procure agora mesmo a loja Mistura Chique As últimas tendências da estação estão onde? Na loja Mistura Chique Pensou em elegância? Pensou na loja? Mistura Chique Pensou nas roupas de inverno? Pensou na loja? Mistura Chique Mistura Chique Bem no centro de Itapes Existe sim a possibilidade do Silvio Rafael ser deputado Existe, existe E existe a chance Hoje nós conhecemos um pouco do carnaval Marcos Vinícius Marquinhos vai ser candidato a prefeito pelo progressismo Se a gente for voltar numa memória ou até na atualidade Não, não, não se descarta não se descarta Qualquer coisa Voltamos Voltamos com o programa Personagens de Itapes aqui na Lagoa TV O personagem número 1 Foi o prefeito Silvio Rafael E Fabiano Se tu olhar ali atrás Olha lá o prefeito tomando um cafezinho no café central com um carrancho lá Tá vendo ele lá? Bonezinho Tá de abrigo Sentado, Rafael É uma obra que ele mantém É a cidade viva Por isso que eu gosto aqui do personagem Itapes Porque é a Praça Rui Barbosa aqui no fundo A Igreja Nossa Senhora do Carmo A pracinha revitalizada Grande projeto da Câmara de Vereadores Que luta, que luta Que foi A pracinha revitalizada Nós temos a Igreja Nossa Senhora do Carmo Temos a obra ali do Silvio Rebello É a cidade viva acontecendo Café Central O pessoal ali tomando seu cafezinho seu chimarrão É a nossa cidade Itapes Os taxistas trabalhando A criançada caminhando É a cidade Eu gostei desse cenário Que por mais simples que seja Mostra a nossa cara Cidade viva Cidade viva aqui Não é que nem o Jô Soares Que mostrava a cidade de São Paulo De noite Mas não era a cidade Era um adesivo Do que lá não gostava Podia ser a cidade Bom, Fabiano Dumer A gente já contou a tua história Tua trajetória política Tua trajetória pessoal Aqui na cidade E também teu projeto Para as próximas campanhas Teu projeto de unificação Que quer juntar PDT PP Quer juntar MDB Talvez criar um nome de consenso Vamos falar agora Sobre o real impacto Para a vida das pessoas E você é um ator Principal Que está incorporado Nas mudanças Que a política sim Proporciona para a vida das pessoas E a última Foi um grande anúncio Com uma grande coletiva De imprensa Com acústica Lagoa TV Rádio Itapense Online Toda imprensa lá Para um anúncio Da Câmara Do Executivo Com o Legislativo Num grande projeto Junto com a Caixa Para o calçamento Das ruas Aqui em Tapes Qual é o período Que começam as obras Quando deve terminar Nos explica aí As ruas Que vão ser calçadas Num projeto Que o senhor Batalhou Junto com o prefeito Com os demais Colegas vereadores Fabiano Volteiro Olhando para a pracinha A gente lembra Nós brigamos Por aquela praça Ali Muito A gente sempre sonha Em projetos diferentes O básico Todo mundo faz Mas nós vamos fazer Uma coisa diferente Da mesma forma Que a gente Batalhou agora Pelo caminhão de bombeiros A gente juntou Nossas emendas impositivas Para a compra De um caminhão de bombeiro Porque o caminhão Todos sabem Todo mundo sabe Que se deteriorou Não tem mais espaço A gente não tem mais Como fazer uso dele Então os vereadores Se juntaram lá Através das emendas impositivas E destinamos 165.300 reais Para a compra De um caminhão De bombeiro Em seguida E até o final do ano Eu creio que Em conversação com o prefeito A gente consegue Resolver Ou começar a resolver O problema Dos bombeiros voluntários Projetos de 3 milhões De calçamento Da Caixa Federal Do Finiza Há uns 60 dias atrás O prefeito Silvio Me procurou Para dizer que tinha uma luz No fundo do túnel Para as pessoas em TAPS Com essa luz Nós achamos Vamos começar A batalhar Para ver o que a gente consegue De financiamento Inicialmente o prefeito Sugeriu 2 milhões 2 milhões de reais Fabiano Vamos pensar em 2 milhões Aí nós aumentamos Nós inflamamos Não fui só eu Foi outros colegas vereadores Onde todos foram convidados Mas nem todos participam Sim Prefeito Vamos adiante Vamos adiante Sugerimos para eles Algumas ruas E chegamos A um consenso De 3 milhões de reais Que seria O ideal Para nós calçar O básico O básico É o modo de dizer Porque calçamento Todo mundo quer É uma coisa Que todo mundo Clama por calçamento Por calçamento E não é o Fabiano Que escolhe Não é o prefeito Que escolhe A gente tem que A gente tentou fazer Uma coisa assim Para fazer É A gente fez um Anel viário Da cidade Onde entra O movimento De caminhão Onde entra O movimento de carro Onde sai a produção Do município de TAPS Então nós vamos Esse foi o primeiro Projeto de 3 milhões Não quer dizer Que ano que vem Ou em 2021 A gente não consiga Mais 3, mais 4 milhões Nessa modalidade Esse projeto evoluiu Chegamos num consenso De 3 milhões Escolhemos As ruas Mas Definimos Mais ou menos As ruas Começa O primeiro trecho É do Apito de Ouro Na Mauá Até o Leocardio Garcia A Leocardio Garcia Vai até a Valdelira Bittencourt Da Valdelira Bittencourt Faz aquele S Ali do KID Do KID Da Marcenaria E vai até A entrada Do colégio Lá Passa na frente Do Poço Saúde Passa na entrada Do VOLF Horácio Gomes da Silva Que é a Vila Nova Toda Vila Nova Toda Vila Nova Sai Ela desemboca Na Avenida Camacuã E daquele trechinho Da Avenida Camacuã Até o Divino Até o colégio Vai ser calçado também Depois Na Oscar Matzembach Que é na Rua do CIEP Sim Uma emenda impositiva Do deputado Giovanni Scherini Foi calçado até o CIEP Do CIEP Até a 13 de maio Então na Oscar Matzembach Do CIEP Até a 13 A 13 de maio Da Oscar Matzembach Até a Felicíssimo De Alfonsinho E aí fecha o contorno Isso E na CIEP De Jardim De ponte a ponte No Arroio Teixeira Olha É interessante Porque contempla Diversas habitações Populares Aqui A gente sabe A gente entende Que era uma reivindicação A gente respeita A gente gostaria De calçar Todas as cidades De antemão Peço desculpas Para as pessoas Que almejaram Que nos mandaram Que já tem vários E vários Abaixo assinados Que eu quero calçamento Na minha rua Que eu quero calçamento Na minha rua Mas não é o Fabiano Não é o prefeito Silvio E a gente Se a gente tivesse esse poder De mandar calçar Todas as ruas A gente calçaria Todas as ruas O vereador Explica Vamos ser bem transparentes Para o nosso web Telespectador Aqui da Lagoa TV Explica como é Contemplada uma rua Por exemplo É uma decisão Colegiado Se reúne prefeito Vereadores E diz assim 13 de maio É 13 de maio Todo mundo levanta a mão Não é É um projeto De arquitetura É um projeto técnico Isso é legal Das pessoas saberem O que que é Porque daqui a pouco Porque a gente vê Nas redes sociais Ah não O Damer escolheu lá Porque lá estão os votos dele Ah não O Silvinho botou essa rua Ali o prefeito Porque ali tem um primo dele Aqui em TAPS Todo mundo é parente Todo mundo Dois, três graus Eu não tenho parente nenhum Pois é Que tu é divino Tu é catarinense É mas Cara é difícil Como é que funciona Esse processo A primeira coisa Que você tem que fazer Tirar Primo, tio, amigo Sobrinho Botar assim Eu quero Uma coisa Que vá resolver O problema Da comunidade A Leocardio Garcia Por exemplo Todo mundo vai Para Getúlio Vargas Dobra na Leocardio Garcia E senta ali o pé no bucho As pessoas passam correndo Está aqui os moradores Quem passa correndo Na Leocardio Garcia Não façam isso Gente, andam devagar Então As pessoas todas Para o balneário Vão por ali Para o balneário Tejada Pessoal que vai Um pouco para a Vila Nova E um pouco para a Vila Wolf Entram pela Leocardio Garcia Bom, vamos calçar A Leocardio Garcia Porque é uma rua de movimento É uma rua que vai ter quebra-mola É uma rua que já vai vir pronta Para as pessoas não correrem Para andar mais devagar E sem falar na poeira A Vila Nova É um sonho antigo Meu Dos tapenses Do prefeito Garcês Do prefeito Tejada Do prefeito Silvio Rafael De calçar Vila Nova Porque eles precisam Eu gostaria que todos vocês Em dezembro Às 5 da tarde Vocês fossem lá na Vila Nova Para ver a poeira Que aquele pessoal come lá E outro agravante Que é muito perigoso As crianças Quando saem do colégio Saem no meio da rua ali Sim, sim Então a gente vai ter que organizar Certinho Tentar fazer alguma coisa De calçada ali Botar Para as crianças Não ter esse problema ali Na Vila Nova Da mesma forma Se eu analisar O pessoal que vem Do Arroi Teixeira Caminhões de madeira Caminhões de gado Caminhões de arroz Caminhões de soja Que usam para sair Pela 13 de maio Então é uma rua De muito movimento Onde sai lá no Ipiranga As pessoas que entram Pela cidade Caminhões Desviar o fluxo Dos caminhões Lá no posto Ipiranga Vai se desviar Da mesma forma Ah, vocês poderiam ter feito Para o outro lado Pela Bento Gonçalves General Osório Ibirapuitã Gente, o próximo Financiamento a gente tem que fazer A gente tem que calçar Toda a cidade Não é eu que vou conseguir Eu estou batalhando Já estou Indo atrás de mais e menos Impositivas Para seguir calçando as ruas De Itapes Que é uma das prioridades Mas a gente não tem Esse poder de tirar 10 milhões de financiamento E depois não pagar Sim Então esse foi o primeiro Com certeza O ano que vem O outro ano 2021, 2022 O próximo prefeito Os próximos vereadores Vão ter a capacidade De ir lá E pegar mais um financiamento Para fazer mais Um anel viário da cidade Fabiano Dumer O senhor atualmente É presidente da Câmara De Vereadores de Itapes Eu sempre observei As redes sociais Dos nossos agentes políticos Os protagonistas Da mudança Há muito tempo atrás Você usava mais As redes sociais Para dar-lhe pau no PT Era um projeto Era, era Era O que vinha de Lula O que vinha do PT Era sentar a ripa no PT Era uma estratégia De um tempo para cá Não vou falar Lulinha Paz e amor Mas de um tempo para cá Eu comecei a observar Um Fabiano Dumer Mais paz e amor Nas redes sociais Ou seja Não entrava mais Em polêmica Se colocava uma fotinha Com a família Com o filho Pescando E foi Se retirando Daquelas polêmicas Políticas Por que o senhor Tomou essa decisão? Tchê Eu sempre fui contra O PT Eu não gostava Eu tinha um negócio Da Dilma Do Lula Eu compartilhava E botava ali Aí tu começa A criar uma entepatia Nas pessoas Assim Eu, Fabiano Eu não falo por mim Aí eu disse Cara Aí eu começava A levar a ripa De tudo quanto é lado Porque tu não faz nada Na câmera Porque tu não faz isso Tem pessoas Que não Desculpa a expressão Respeito Todo mundo que usa As redes sociais Que não tem o que fazer E entro ali Só para pegar O que o Luciano Falou ali Ah não Vamos dar uma ripa No Luciano Vamos falar isso Ah As pessoas Acordam de manhã Acordei com dor de barriga Bota ali Ah eu vou no banheiro Bota ali Fiquei doente Estou no hospital Aí tu começa A mostrar A tua vida pessoal Tu começa A falar demais Aí eu cheguei Talvez assim Uns 4 ou 5 anos atrás Não 3 anos Aí eu digo Vou parar com isso Não Não está me levando a nada Eu estou arrumando Inimizades Eu estou pegando Entepatia das pessoas Porque assim como Eu sou da direita Eu tenho que respeitar O espaço da esquerda Certo Se eles são esquerdistas A gente tem que ter o respeito Por eles Eles Do mesmo espaço Que eu ocupo Da direita É o mesmo que eles ocupam E tem da esquerda Então eles fazem A política deles Eu faço a minha Não entro em discussão Em facebook Mais Não discuto As pessoas me marcam Meu nome Fabiano Dúmer Com o presidente Não vai fazer nada As diárias Fabiano Dúmer Eu mando abraço Da mesma forma Que as pessoas Quando entram Correndo no Brasil Eu vejo um carro Andar correndo Eu faço questão De ir bem devagarinho Para o cara ter que parar O cara dar sinal de luz Atrás de mim Aí ele entra aqui Nesse S Eu reduzo mais A velocidade O cara fica louco Dando sinal de luz Eu abano Mando beijo Cara Não adianta Não vai te levar nada Tu vai chegar Um minuto Antes que eu Na esquina Que não vai tirar O teu pai da forca A gente diz isso A tranquilidade A calma Briga de trânsito Essas coisas Então Tu evolui Tu chega num ponto Assim Respeito O prefeito Silvio Rafael Já aconselhei Ele O cara Abandona o Facebook O prefeito Ele é Aficcionado Ele é doente Pelo Facebook Ele está sempre Se tu pegar uma foto Do Silvio Rafael Lá Quando foi teu colega Vereador E olhar agora Se tu olhar Essas rugas Aqui é do Facebook Essas aqui Essa aqui é Facebook Essas duas Essa aqui é da prefeitura Essa aqui é do Facebook Ele responde tudo Ele briga com todo mundo Cara Eu O dia que for prefeito Eu não vou ficar brigando No Facebook Ah Tu gostou dessa aí Agora Olha aqui Olha aqui a manchete Se na primeira pergunta Ele não quis falar Se vai a candidato A prefeito Aqui está a manchete Eu no dia que for prefeito No dia que for prefeito Não vai brigar Não Eu acho que tem mais O tempo que eu perco O Silvio está ali no café Brigando ali ó Com o celular Não 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 Brigando não Cara O que que adianta As pessoas no Facebook Têm coragem Elas ganham uma coragem imensa De me falar De me xingar De falar com todo mundo Olha lá o Paulinho lá Mandando um abraço A cidade viva Aqui no nosso estúdio Então E aí a pessoa A frente a frente Ela muda contigo Ela é outra pessoa Ela perdeu a coragem Nada como colocar Então Eu vou estar discutindo Com as pessoas Não vai me levar nada O Fabiano Dumer Vocês consideram Um progressista Nato Não Não porque eu não Respeita as ideias do partido Cara Eu gosto muito Respeito muito 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 Marcos Vinícius Almeida Sim Tá Respeito muito 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 Gerônimo Guilherme Deputado Federal Que meu irmão Meu amigo Que passa emendas Pra cá Dile Cara Nos recebe bem Brasília Várias demandas Que a gente tem A nível federal A nível estadual Ele nos consegue Ele tá sempre nos aportando Sempre 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 Ele é o deputado federal Mais atuante Posso dizer assim Na região E principalmente em TAPS Sim Esses eu tenho que respeitar Dentro do Progressistas Agora Círio Nogueira O presidente nacional Do partido É um cafajeste De primeira linha Pois é Eu ia te perguntar Sobre o Círio Nogueira Não 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 me representa Não 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 As atitudes dele A venda O partido Ele bota o partido A venda Leva pra onde dá mais Ele vai Não é assim Cara Eu acho que ele devia Ele se dar o respeito Por pessoa Como presidente nacional Do Progressistas E assumir que ele é o presidente E sair Ó Eu sou o presidente Eu não quero mais Eu quero deixar Pra quem quer fazer Uma política diferente O PP tem uma postura liberal Uma postura de se colocar a favor Do juiz Sérgio Moro Se colocar a favor Da Lava Jato E ao mesmo tempo O Círio Nogueira Tá cada vez mais Ao lado do Lula Sim, mas Tá com os pés enredados Que na última semana Falou que o Moro Que tinha que ser preso E o Lula Que tinha que ser solto E essa informação Caiu com uma bomba Porque os PP São acostumados A sentar o pau no PT E daqui a pouco O presidente nacional Do PP Tá com o Lula Confundiu a cabeça Mas é que Deve estar chegando Já na Lava Jato Já tá na Lava Jato Já Cai não quer É O nome dele Então Ele não me representa Se tu fizer uma pesquisa Ele não representa 90% E como é que ele está no poder Se ele não representa Ninguém dos progressistas Porque assim A nível Brasil O PP É forte Norte e Nordeste A região Sul Se tu pegar São Paulo Fora Eu brinco Quem é que mais Nos representa Progressistas hoje Paulo Maluf Quem é a maior A maior representatividade A nível nacional Paulo Maluf E aí Então No Sul Aqui A gente Tem diferente Sabe por que Eu uso Essa comparação Eu quero saber Se tu concorda Comigo Não precisa concordar Porque o PT Tem como sua Principal liderança O Lula Aí quando vem Um agente municipal Com uma bandeira Do PT Ser vereador Sentam o pau nele Porque a principal Liderança dele Nacional É o Lula Mas quando é com o PP Quando é com o Ciro Nogueira Aí não Não Mas o PP Lá Lá Aqui ele nos representa Mas porque O Lula representa Tu entende isso Então tinha que ter Um movimento Um movimento Forte do PP Pra derrubar o Ciro Nogueira Não Porque se tu perguntar Para um PT Respeitando eles Quem é o ídolo deles Eles vão dizer Que é o Lula Quem é o O grão mestre O masterchef Se tu perguntar Para mim Sim Estou falando Loja maçônica Mas Quem é O cara Que representa eles É o Lula E se tu perguntar Para mim Progressista Ciro Nogueira Não quer nem ver Pintar de ouro São ideologias Partidárias diferentes E a gente tem que Respeitar cada um Volta a dizer Respeito a esquerda A esquerda tem o mesmo Espaço que a direita O PP Passou por uma situação Também complicada Quando a senhora Ana Amélia Lemos Que foi minha colega É tua amiga Já teve em Tavis Também com vocês aqui Foi minha colega Lá de Rádio Gaúcha Decidiu Quase que por baixo Dos panos Ir de vice Do Alckmin Não, mas antes Ela já teve o apoio A candidatura da Manuela Claro Da Ávila PC do B A Prefeitura de Porto Alegre E sempre foram muito amigas Sempre foram muito amigas A Manuela E a Ana Amélia Aliás A Ana Amélia Que levava a Manuela Para as entrevistas E dizia Que ela tinha que falar Bom Em dado momento A Ana Amélia Vai de vice Do Alckmin Que é o centrão Absoluto Cinco minutos e cinquenta De rádio Vamos desmanchar Ele orquestrou Toda uma candidatura Para ter tempo De televisão e rádio E conseguiu Sobre esse ponto de vista Só que as eleições mudaram E o rádio E o rádio e a televisão Gastou cinquenta milhões Vale mais hoje a WebTV Vale mais o hiperlocalismo A Lagoa TV O WhatsApp mudou A comunicação mudou também E aí O Fabiano Dumer Foi apoiar o centrão Foi cumprir a cartilha do PP E apoiar o seu partido Com a Ana Amélia Ou você fez parte Daquela turma do PP Que virou bolsonarista E saiu em campanha Com o Bolsonaro O Fabiano Dumer Votou em onze Duzentos e onze Marques Vinícius Almeida Onze Trinta e três Jerônimo Gerg Dois Três Quatro Mário Berne Cento e onze Heinze Quarenta e cinco Eduardo Leite Dezessete Bolsonaro É foi isso aí Isso aí Defendi Para presidente Tu descumpriu A reação do PP Não 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 A Ana Amélia Teve o convite inicial Do Bolsonaro Para ser vice Isso aí a gente tinha Nos bastidores Internamente E aí Ela se sentiu Tipo assim Eu vou escolher Para que lado eu vou ir E ela optou pelo lado Pelo ego dela Ela deu uma entrevista Na Zero World Dizendo que Por ter sido jornalista A vida inteira E batalhar pela liberdade De expressão E poderia pegar mal Para ela ir de Bolsonaro Porque o Bolsonaro Naquela época Estava valorizando Ela foi cogitada De ser ministra do Bolsonaro Agora Depois Sim mas e aí Bom mas ela que disse Não Eu não concordo Ela Contra Ela fez isso Contra a vontade Do partido Tenho certeza Que te perguntasse Para os progressistas Com certeza Luiz Carlos Reis Amigo nosso Senador Se elegeu Porque foi Para o lado do Bolsonaro Poderia ter sido Governador do estado Cara Grande chance Grande chance Teria grande chance E votei no Eduardo Leite Fiz campanha Para o Eduardo Leite A gente tem que Não deve fugir a regra Deve assumir Fiz campanha Não digo que estou arrependido Sim mas O governo do estado Rio Grande do Sul Está inércio Está estacionado Está parado Nem os cargos Ele não compõe ainda Não Os cargos De alto escalão Continuam com o pessoal Do Sartori O MDB Continua mandando No estado Rio Grande do Sul Isso aí É uma briga Uma conversa Que eu tive com o Marcos Vinicius Cara O MDB continua mandando Em várias passas Em vários órgãos Em várias secretarias É o MDB que manda Ainda até hoje Então O Eduardo Leite Não está governando Ele está sendo governado Ele está sendo Ele tem que fazer isso Enquanto não sair A reforma da Previdência Enquanto não sair A votação Para ele poder vender A CRM Sul Gás E a São três né CRM Sul Gás E A CR CR Isso Depois que ele conseguir Tu és a favor das privatizações Tu és a favor Das privatizações Sou a favor das privatizações A gente não pode Eu sempre Quando eu pego a tribuna Na Câmara A gente não deve Porque o plenário Está cheio Eu sou uma coisa Quando não tem ninguém No plenário Eu sou outra Não Eu sou favorável Nunca A gente tem que Como política A gente tem que manter a linha E seguir Não porque está cheio ali Ah Tinha colegas Que quando eu deixo o plenário Ah tu vê tem um monte de gente O que vão fazer Faz o que tem que fazer Tu foi eleito para legislar Não é para ter eleito E tu não foi eleito Para legislar Pelos outros Tu foi eleito para legislar Sobre o que tu acha certo E o que tu acha errado Então quando saem as privatizações Aí sim Que o governador Eduardo Leite Vai conseguir Se desvincular Do MDB Se desvincular De outros partidos E vai tentar Começar a governar Antes disso Nós vamos ficar inércio Estacionado Parado Ele fazendo algumas coisinhas Aqui e ali Que nem agora ele fez Liberou 300 milhões Para infraestrutura Para os municípios A questão da segurança É uma questão muito crítica Em nossa cidade E a nível de estado também Então a gente já está batalhando Para isso aí Mas o governador Que chegasse aos ouvidos dele Ele está inércio Estacionado Fabiano Dumer Presidente da Câmara de Vereadores Aqui de Itapes Catarinense Está no seu terceiro mandato consecutivo Como vereador Aqui na Câmara de Itapes Chegou o momento agora De encerramento E no encerramento A gente faz um ping pong Porque por exemplo Tem pessoas que chegaram depois A nossa entrevista Por exemplo A Dani chegou aqui E depois Não viu o começo Então a gente faz um ping pong Que são perguntas curtas E o senhor tem 20 segundos Para responder cada pergunta Para quem chegou lá no final Poder acompanhar um resumo Do que a gente falou até agora Está preparado? Gruda a ficha Idade do Fabiano Dumer 43 anos Fabiano Dumer vai concorrer A prefeito aqui em Itapes? Vai Vai? Um dia? Um dia Vai Nessa ainda não Vai Tu me perguntou se eu vou Eu disse que vou Na próxima eleição Hã? E nesta próxima eleição Quero ajudar a Itapes Quero ajudar a Itapes Não quer se comprometer também Fabiano Dumer O que Itapes representa na tua vida? A vida Adoro Itapes Não troco Itapes em lugar nenhum Vou viver aqui O resto da minha vida Adoro aqui Quero criar meus filhos aqui E encerrar minha vida aqui Fabiano Dumer Ele foi o personagem Número 5 Do programa Personagem de Itapes Aqui na Lagoa TV Sempre aos domingos A partir das 6 horas da tarde Muito obrigado Fabiano Obrigado Obrigado Voltaire Obrigado Luciano Eu tinha até umas considerações Para falar do Luciano Por favor Não, não Mas na próxima vez Na próxima Luciano é meu amigo Desde que ele tinha 3 anos Ele ia lá para o mato Ele já é meu amigo Agora ele está lembrando Dessas coisas aí Tiago um abraço Dani obrigado Obrigado ao pessoal Do TV Lagoa Sempre à disposição Pode me ligar Pode me procurar A gente não pode fugir As nossas responsabilidades Como vereador E como presidente da câmara E como amigo Itapes Muito obrigado E a gente fica por aqui Lembrando que no próximo domingo A partir das 6 horas da tarde Tem mais um episódio Sempre com um personagem de Itapes Ele pode ser político Ele pode ser da cultura Ele pode ser do esporte Mas acima de tudo Ele é um ator Aqui da cidade de Itapes E representa outras pessoas por aqui A todos Uma boa noite Tchau Era para ser o Silvio Rafael Naquela eleição? Não, não era Não era Era meu colega E amigo até hoje O Léo O Leonardo Petri Aquelas pessoas Que eu convivia Muito mais de perto Amigos Amigos Parentes e tal Tu acaba Relegando eles E aí tu tem que pedir perdão Por isso Marcos Vinícius Marquinhos Vai ser candidato a prefeito Pelo progressistas Aqui em Itapes? Na próxima eleição? Provavelmente sim Mas não na próxima eleição Estou agindo com convicção Dizendo Não Eu não participo Eu não tenho por que Sair chutando o balde Jogando as coisas No ventilador Como se eu estivesse Fazendo um enorme gesto De honradez Mas então Fabio Não descarta um dia Não estou falando Nessa próxima eleição Mas um dia Uma candidatura Até da família Eckert Contigo Não, não Não se descarta Não se descarta Qualquer coisa Tu vai fazer Tu tem que tentar Ser o melhor Naquilo que tu vai fazer É verdade Tu pode ser um motorista Tu pode ser um jornalista Um jornalista Um agricultor Mas tu tem que ser o melhor O Juarez Petri Se desfiliou do PDT E foi realmente pro MDB Essa história é verídica Realmente Em janeiro ou fevereiro Do ano de 2018 Ano passado Eu pedi a minha desfiliação Do único partido Que eu tive Na toda vida Que era o PDT Que era o PDT Como é que foi pro Juarez Petri Que lutou Pelo fim Pela redemocratização É depois apoiar o Bolsonaro Mas o Bolsonaro Não é contra a democracia Essa é a pergunta Ele teve alguns momentos Daí Só quem conhece Aquele debate Lá no No Congresso Nacional Que o cara acaba Trocando o pé pelas mãos Existe sim a possibilidade Do Silvio Rafael De ser deputado Existe Existe E existe Essa chance A história Hoje Nós conhecemos Um pouco do carnaval Marcos Vinícius Marquinhos Vai ser candidato A prefeito Pelo progressismo Se a gente for voltar Na memória Ou até na atualidade Não, não Não se descarta Não se descarta Qualquer coisa E sincrylic Tchau E aí Ands